E como te disse, e vai ficar aqui em vídeo, tu ainda não imaginas o que aqui vai estar, não? Aqui atrás de mim está a minha Crafter a ser desmontada. Assim, eu comprei esta carrinha há pouco tempo e tinha algumas coisas que eu já sabia. Como, por exemplo, alguns pontos de frugem, alguns pontos de batida. Mas a nível histórico, eu verifiquei na Carverte que ele estava realmente em condições. Agora, antes de tu comprares um carro, recomendo a 100% visitares o site da Carverte que ele para visitares o histórico do mesmo. Consegues ver coisas como conta quilómetros, situação financeira e jurídica, danos e até se o carro já foi roubado. Quando falo de danos, consegues ver uma estimativa de preço que os mesmos danos podem ter custado e até fotos dos mesmos danos do mesmo carro que entrega uma leidoeira para ser vendido. A nível de quilómetros, visto que Portugal está quase no topo da lista de carros com quilómetros aldrabados, consegues ver o gráfico, se os quilómetros está tudo bem. Consegues ver até a nível de cronologia, para onde o carro já passou, onde é que já foi registado. A Carverte que ele está disponível em 35 países diferentes, por isso, se o carro que tu procuras comprar pertence a um desses 35 países, o que é que estás à espera? Agora, ao utilizares o código PJSR, não tens 10, mas sim 20% de segredo em todos os teus relatórios. Se comprares 3 relatórios ou mais, fica sempre mais barato. O que é que estás à espera? O link está aí na descrição e no comentário fixado. Não percas esta oportunidade e não caias na banhada de comprares aquele carro que tanto queres e que já levou aquele estouro e depois fica assim um bocado de coisa, não é? Deixa-me dar. O link está aí na descrição e no comentário fixado. Siga, Carverte que ele, muito obrigado. Agora vamos a isto. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Estamos aqui de volta à NCR. Estamos aqui com o Nuno para ver aqui um update na carrinha. Vocês não têm noção do que é que já foi feito aqui, o que é que estamos a alterar, ainda o que vem aí na carrinha em si. E vocês certamente se viram o último vídeo conseguem ver os podres daquilo que a gente encontrou muito mais para além daquilo que a gente imaginava. Opa, é uma carrinha velha, é uma carrinha que fez muitos quilómetros. Velha, entrasse, por exemplo, é 2007, mas já fez muita coisa, já passou por muita coisa e é normal que as coisas irem aparecendo. Agora, da maneira que já está, chardoso. Eu nem acredito. E para além disso, o que vem aí ainda nem vai ser bom. Por isso, vamos ver aqui a última fase da preparação desta mesma carrinha antes de ir para pintar, aliás, algumas peças já estão pintadas. Vou passar aqui um chertozinho para vocês terem uma ideia, quero ver quem vai adivinhar aí a cor e também da maneira que ela vai ficar. Eu próprio nem imagino o quanto mais vocês. Por isso, vamos ver como é que está agora a carrinha. Estamos de volta, Nuno. Mais uma vez. Qualidade. Uma até já ganhou alguns cabelos broncos. Mais alguns, vá. Eu também. Faz parte. Que dor de cabeça, diz lá. Mas está, está a ficar. Isto a bem dizer, deve ser o último episódio que vamos gravar antes de passarmos à fase seguinte. Exatamente. Já muita chapa foi cortada ou tradicionada, derivada daquela carroceria que em Azeí, foi-se adaptando aqui algumas partes para não estar a cortar a chapa e soldar a chapa que não pertence a uma dessas carrinhas, não é? E assim fica muito mais alinhado, muito mais direitinho. Como é que foi esta última semana, estas últimas semanas de trabalho nisto? Muitas horas, muita chapa fora, muita chapa para o sítio. E depois não é só isso, é que uma pessoa olha para a carrinha, imagina coisas lá dentro e o Nuno, pum, faz acontecer. Elas aparecem. Elas aparecem. Posso-vos dizer que aquele vídeo que nós gravámos a mostrar a interior da carrinha, aquele que me díamos idealizado para a carrinha, ainda nada a ver. Ainda nada a ver. É isso, meu. É isso. Temos ali quase uma sala de estar ambulante. Suspense. É. Nós vamos mostrar mais ou menos como é que vai ficar, mas claro, o produto final vai ser o produto final. Lógico. Não é? Menuno, vamos começar por este lado aqui. Vamos começar aqui por este lado porque tem aqui uma primeira, logo, uma particularidade específica. O que é que está aqui a fazer um cabo? Esse cabo é o cabo que vai alimentar a 220, toda a carrinha. Ou seja, nós vamos ter uma tomada no exterior da carrinha para quando estacionarmos num campeonato ou onde a gente quiser e tiver luz exterior, podemos chegar aqui, ligar e toda a carrinha está a ser alimentada por luz exterior, ou seja, não estamos a danificar baterias, etc, etc. Certo? Primeiro, hein? Vocês pensam que a gente andava aqui a brincar em serviço? Se não, a brincar é no parque e o Nuno gosta de ir para o parque. Agora pensa. Já temos aqui tudo lisinho, quase, para começar a dar aparelho, para passar a pintar. Aqui nesta lateral não tinha muita coisa aqui para, portanto, não é? É só mais aqui. Eu estava a tentar, aquilo pode algum painel? Não, não, não. Só do outro lado. Só do outro lado. Aqui só foi tratado, mas mesmo as... Foi refeito aqui. E aquela parte ali, já por dentro está refeito também. E abre. E deste lado é só. Ou seja, deste lado é só. Nós não vamos falar muito da frente, porque a frente, para além de já estar pintada, que nem é bom. Vocês não têm som. Quando mirem a cor, olha, até vão ficar assim. Jesus! Aqui atrás, conseguimos arranjar umas portas novas, semi-velhas. Exatamente. Ou seja, facilitou o trabalho, facilitou bastante mais o trabalho para começar a dar atentamento. Também já levaram um aparelho. Não só facilitou, vai prolongar também a vida das minhas portas. Exatamente. E daí também isto é que a carrinha dura. A carrinha vai nos facilitar imensamente o trabalho que temos com ela e também é para durar. Ou seja, também fazer as coisas, fazer as condições. Agora, a trazer aqui, não há muito para falar, porque as portas estão fora, já está tudo. Ora bem, e uma das portas já está ali toda preparadinha, também para o ar aparelho. O pessoal certamente está a ver aí na imagem a passar. Tudo com o mandala aí, não há cá massas nem nada. É retificar em condições. Exatamente. Esquece, não vale a pena. Aqui, como eu disse, o Nuno é, não vale a pena. Vocês viram no último vídeo, tinha muito podre. Certamente vou para ir umas imagens a passar. Muito podre nos counts, aliás. Eu sabia que ela tinha algum podre, já tinha visto ali algumas coisas, mas não sabia que estava tão mal. E um dos counts é estrutural, ou seja, é onde basicamente a suspensão está agarrada. Vai às rodarinas. Pá, levou tudo. O Nuno é que se lixar, é tudo novo. Esquece. Falta de guardar, dá-te dar massas e... Esquece, esquece. Pá, mesmo os cantinhos ali, tudo, como mandala aí. Isto, para além de vai dar um conforto muito mais na parte de dentro da carrinha, a nível de barulhos, etc. Pá, vai ficar brutal. Sem mostrar muito ainda o interior, quem está aí por trás da cama, é o Itó. O Itó está por trás da cama. O Nuno, vamos passar aqui para esta lateral, que é a lateral que estava mais danificada, não é? Este canto aqui, estava todo danificado também. Aqui foi onde levou um dos painéis da outra carroceria que tínhamos aqui. Aqui também estava danificado quando levou aquela pancada em cima. E aqui é onde se nota uma das principais diferenças da lateral, que isto estava mesmo mal. Tanto a porta também, que já está ali com o aparelho, já vi. Tudo com uma mandala aí impecável. Jesus, nem é bom. Muito trabalhinho, não é? Pá, tem que ser, tem que ser. Jesus, é muitas horas. E depois não é só isso. Como a carrinha já fez muitos quilómetros, já passou por muito, vai sempre encontrando mais isto e depois mais isto. E depois, é como eu não tenho dito e a gente tem partilhado algumas mensagens, pá, já que se está a fazer, rete-se mais isto, mais isto. E depois temos, entre aspas, uma deadline, que não é uma deadline, mas também para ti, também limitares-te quase àquela data, não é? Claro. Para ter as coisas prontas e também queres fazer bem. Pá, sim. Não é? Tem que ser. Foi como eu disse. Ou se faz bem ou não se faz. Ou não se faz. Exatamente. Aqui o nosso maior, a nossa maior entrada é mesmo o timing. Opa, antes, estamos a lutar contra isso e acho que de tudo faremos. Sim, sim, sim. E acho que estamos a conseguir. Sim, sim, sim. O andamento que já teve está espetacular. Aqui na parte da frente, o Nuno decidiu tirar aqui os bancos. Ora bem, eu vou entrar para aqui só para falar aqui um bocadinho. Oh, Nuno, o que é que nós montamos aqui debaixo do banco do passageiro prontinho para levar? No banco do passageiro do meio vai levar o tal, a tal segunda bateria, já está aqui os cabos de alimentação, que por sua vez passam para aqui, onde vai levar um inversor e depois é distribuído à corrente, quer é que vem de fora da tal mesada, que falamos agora um bocadinho, quer é que vai sair do inversor e depois vai alimentar toda a carinha. Toda a carinha que nós temos aqui, ou seja, para termos tomadas, queríamos carregar um telemóbil e assim, chegámos ali. Tem uma série de fichas USB, tomadas, tomadas, para aqui. Mas só para vocês terem uma noção, vamos ter televisão e frigorífico cá dentro. Máquina também. Máquina que defeta a mim, sim. Jesus, nem é bom. Agora, falando aqui um bocadinho, oh Nuno, eu vou-te dar o prazer de sentar-se aqui à minha frente e eu sento-me aqui, porque isto não está acabado. Isto não tem muito que se lhe diga. E se vocês estão a ver esta parte assim, conseguem ver mais ou menos a ideologia que estamos a seguir aqui. Claro que isto não vai ficar nada assim, mas vai ficar assim. É para o mind game das cenas, não é? O pessoal começa logo a majoricar. A minha ideia sempre foi, e eu nunca escondi, em ter, eu adoro ter os bancos assim, eu acho que dá um cenário, é brutal, e mesmo para as viagens e tudo, é brutal termos assim. Principalmente nesta carrinha onde temos janelas, temos uma janela que abre, aqui aliás, de momento até, abre toda. Está tudo aberto, está tudo aberto. Está tudo aberto. A ideia neste caso é ter uma mini sala de destaque para também tornar isto um conforto brutal, tanto quando estamos em viagens ou mesmo quando estamos num campeonato. Eu sou daquelas pessoas de, sou capaz de ir para uma volta de qualificação ou algo do género e gosto de rever aquilo que eu fiz. Pá, eu chego, computadorzinho aqui aberto, sento-me aqui, vou rever as coisas, estou isolado, estou à vontade, não tenho ali pessoal, nada contra o pessoal que vem ter connosco, não é? Mas é sempre bom a gente também estar um bocado isolado às vezes e rever as coisas. Isto vai tornar a situação top, não há outra palavra a dizer, depois aqui vai levar tipo um frigorífico, ou seja, temos aqui quase uma sala de estar, aqui quase que dá para pôr um colchão ao comprido e alguém dormir com aqueles individuais facilmente e atrás planos futuros. Agora, Auron, há uma coisa a acrescentar aqui, porque eu agora vendo assim a carrinha, esquece. O resto agora são pormenorzinhos, aqui por baixo vai levar as tais tomadinhas, fichinhas que a gente falou, para poderes carregar o computador, tudo que possas. Tudo que é luz, conseguimos controlar ali, ou seja, tanto se controla à frente como se controla aqui, ou seja, estas luzinhas que nós estamos aqui, já estamos aqui, por acaso até calhou bem estas colunas aqui em cima, que até fica fixe, o televisãozinho a vai levar ali no cantinho, para podermos estar aqui ou a ver as lives das provas, ou às vezes, muitas vezes estamos em provas, estão a correr provas noutros sítios, a gente pode estar aqui a ver, podemos ligar a um computador, etc, pá. E mesmo em viagem, acho que é muito mais confortável ir dois a dois, não é? Sim. Irem todos virados. Não, não, não. Atenção, eu gostava até, porque até tinha espaço e estávamos ali todos, tipo, para o mesmo, para o mesmo sítio, mas eu acho que assim é muito mais agradável, não sei, não sei, eu sempre tive a ideia, não queria comer muito espaço atrás, mas da toa do que vai e o espaço que temos, chega perfeitamente para aquilo que a gente quer fazer na mesma, por isso, opá, não tenho muito mais a dizer, está tudo preparado, está tudo em andamento, muitas das peças, como já disse, já foram pintadas, vocês quando virem aquela cor ao solo, acho que vos vai dar assim um piripai, de resto, pois claro, precisa ser tudo estufado outra vez e tudo, mas teve-se... Não sei se tens interesse em mostrar, mas isto saiu tudo fora. Exatamente. Esta parte aqui, é o bitor, chega aqui, esta parte aqui, estás a falar, não é? Sim, toda esta parte aqui, isto saiu tudo do outro carro, não só o painel exterior, o painel, esta parte interior, aliás, consegue-se ver aqui que ainda não está pronto. Sim, sim, tudo pingadinho. Exatamente. Que qualidade. Pá, Jesus, nem vai ser ansioso, muito honestamente ou não, estou mesmo ansioso por pegar e fazer uma viagem com esta aqui. Não podes enfalhar com aquilo que disseste, temos que ser os primeiros a tirar isto. Ah, não, 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 não. O destino, já sabemos qual é. Exatamente, só um destino possível, que é irmos ali, irmos ao meio, é co-drive, não é? Ou isso, exatamente. Mas acho que sim, ó pá, aqueles remendezinhos na frente também estão feitos. Sim, sim, ali, olha aí, aqui. E repara aí por acaso, há um bocado, tem ali também um podrezito. Olha, o nome da crafter, vais colocar as mesmas letras atrás, mas vais tirar o C e o R, e depois vai ser after. After, só after. Porque o before que se esqueça, tipo, já não interessa. Jesus, que trabalheira, mas também, e já me apercebi mais ou menos como é que tu gostas das cenas e o que é que queres fazer, já sei que vais ficar ao fim, tu vais dizer qualidade. É desgastante no decorrer do processo, mas depois no fim, é confortante. Exatamente. E mais confortante é quando o cliente, compreenda, pá, porque se nós estamos a trabalhar para uma situação em que o cliente vai chegar aqui e pá, nada, percebes? Agora, quando se sente que o cliente vai viver e compreende o nosso esforço... Compreende, eu acho que só um burra que não compreendia o esforço que está a ter aqui, nesta carrinha. No timing que está a ser fechado. Sim, exatamente, para além disso, não é? Para além disso. Mas, como já dissemos nos dias anteriores, tu gostas, não deste tipo de projetos, mas projetos que envolvam ali alguma fabricação, alguma alteração e que tu consigas pôr o teu conhecimento à prova e ir mais além do que aquilo das expectativas. Eu já conheço muita gente, aliás, na outra dia tive a falar de uma pessoa que já teve alguns jips que tu já fizeste à venda, um ou dois pelo menos, e disseram mesmo que nunca viram jips preparados assim. Uma das coisas que eu me orgulho é dos parceiros que tenho ao meu lado, no nível de estufador, toda a malta, eu começo a falar para eles e já não tenho que dizer tudo. Ele segue o meu raciocínio e a prova disso está aqui, opa. Chegámos a pensar em corta-cosas? Não, opa. Vamos querer qualidade, não vamos andar aqui corta-cosas. E como tu disse, e vai ficar aqui em vídeo, tu ainda não imaginas o que aqui vai estar, não? Não. Mas isso, pronto. Lá mais à frente. Espero, espero. Nuno, basicamente isto é surpresa para vocês, mas algumas coisas aqui vai ser surpresa para mim também. Certo, certo. Porque há muitas coisas que nós idealizamos e certamente tu andas a falar com o Cristiano de coisas que eu não sei de certeza, não? Não, não. Mas ele também não sabe. Ah não? Pronto. Ok, ok. Está a ficar mais descansado, senão o gajo anda sem baguzão. Não. E o Nuno quer fazer aqui algumas surpresas, ou seja, eu também vou ser surpreso. Eu sou daqueles gajos que não gostam de ver as coisas antes de estarem feitas. Podíamos até estar aqui com coisas. A cor eu já vi, já vi alguns painéis pintados, sei qual é a cor. Também fui o que eu escolhi, não é como é óbvio. Exatamente. Mas vou guardar isso porque... Sugeriste. Sugeri, vá. Exatamente, é verdade. Até agora eu não escolhi nada. A realidade foi, eu sugeri só coisas. E o Nuno, ok, como eu disse e volto a referir-me, nós decidimos meter os bancos assim, num dia eram oito, oito e meio da noite. Exatamente. E eram nove da manhã, estavas mandando a foto aos bancos já. Exatamente. Que foi ou não foi? E a gente idealizou cortar os bancos originais e separá-los. Exato. Total. Uns bancos que nunca ninguém sentou ao cu. Nunca se tinha ninguém sentado. Por isso... Agora estou sujo, nós andámos a trabalhar. Sim, como é óbvio. Estou sujo também a parte interior. Exatamente, sim, sim, sim. Tudo o resto está... Ô Nuno, queres acrescentar alguma coisa? Não, é... É o que é, não é? É terminar. É o que é. Sim, isto é literalmente o que é e o pessoal está a dar-me muito apoio a esta série que a gente está a fazer com a carrinha, porque parece que não... Eu estava com um bocado de receio, visto que o projeto que eu queria fazer na bit na altura nunca rolou como eu idealizei, mas também não tinha um parceiro como tu. Percebes? A realidade é mesmo essa. Eu ia dizer se calhar é importante ou pá? Não é se calhar. É importante. É 90% daquilo que... 10% deste trabalho depende de mim. Certo. 90% depende de ti. Sim. Estás a ver? E isto é... Isto não é só as pessoas quererem trabalhar connosco ou eu querer trabalhar contigo. Isto tem de haver um... É como se fôssemos uma canoa. Tu tens o ramo, eu tenho outro e eu estou deste lado. E tu faz este. Exatamente. E vamos em frente. Porque senão andamos assim. Estás a ver? Isto é muito importante. Mas isto é muito importante se for um cliente qualquer a chegar-te aqui e querer uma coisa assim, assim, assim e tu dizeres olha tu dois meses ou três meses e tu fazeres o trabalho acontecer. É exatamente a mesma coisa. Percebes? E cada vez as pessoas não têm muita noção disso. Mas estamos aqui a fazer uma coisa brutal. O cliente só tem que iniciar e dar largas a que... Exatamente. E eu não quis estar inicialmente a dizer que vamos fazer isto e isto e isto à carrinha porque não tínhamos tudo estruturado e quero que só que as coisas vão acontecendo e vamos mostrando e assim o pessoal também agradece e está a adorar ver esta série. Nem pensava eu que ia ter metade do pessoal a ter interesse nisto. Por acaso é brutal. Nuno. Eu já chego ao ponto em que chego aqui e chego a ler isso. Então, malta que eu não conheço, olha aí como é esta carrinha de polo. Pois. Isto é brutal. Isto é brutal. Isto é brutal. E não se esqueçam de seguir o Nuno. NCR. Não represento hoje. Ah, pois é. Está aí o Instagram na descrição. É só seguir e dar a última foto que ele publicou no Instagram e comentar lá. Hashtag para JTSR que vou dar lá comentário e ver. Ah, pois é. Quero ver lá os comentários. Nuno, vou-te deixar em paz. É domingo. Eu faço o ar-lhes hoje. Mas não me deem os parabéns que eu já fiz há-nos. Não vale a pena. É daqui a duas semanas. Não vale a pena. Com o jeito em quando este vídeo está a sair a carrinha já está pronta. Quase de certeza. Quase de certeza. Mas conforme a gente tem as coisas planhadas para já. E tem de ser assim. Por isso, mais uma vez, muito obrigado. E também é você, Sr. Paulo. Eu não me esqueci. Sempre a dar no duro. Qualidade. Jesus. Vamos fazer-nos em uma máquina. Isto não se deve só a mim. Claro, como é óbvio. Tenho que ter colaboradores, parceiros ou pá, que estejam lá à mesma altura. Exatamente. Porque senão eu sozinho não consigo, de forma nenhuma. Todos juntos fazem a festa. Exatamente. Mas todos juntos vamos fazer a festa depois quando faz a nossa carrinha. É para gravar a vida e para o YouTube. Já está. Por mim não tem problema. Eu por mim também não. Não tenho nada a esconder. Está ótimo. Siga. Siga para mim. Nuno, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, deixem o vosso like, comentem, partilhem. Sigam aí o Nuno ao máximo nas redes sociais. Os links estão aí todos na descrição. E é isso. Ansioso para ver este pronto. É mais um bocadinho. É só mais um passinho, pá. É. A parte pior já passou. Quanto tempo é que tu achas que nós estamos aqui mais ou menos para ver uma cena completa aqui? Uma semana. Acho. Olha, sabes que eu sofro ansiedade. Tenho aqui o eu começo. Vamos deixar aqui assim, vamos dilatar um bocadinho. Pronto, duas semaninhas. Temos que ter isto, pá, falso. Sim, sim, sim. Como é óbvio. Mas sim. Nós começamos a saber amanhã, não é? Como é óbvio. Quanto mais os dias de hoje? Não, mas é. Mas podemos nos orientar por aí. Podemos nos orientar por aí. Nem mais cedo. Pessoal. Estamos a trabalhar contra relógio por isso. Jesus. Se já começámos é para acabar. Olha, não digo nada. Só óleo. Só óleo. Vou ficar por aqui. Tchauzinho. Vai, comenta, partilha, subscrepe. Eu disse para subscrever-se. É bem isto. Tchau. Nuninho. Bota. Tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau.